A VONTADE DE MEU PAI Atenho cheia a ousar a nossa conquista Vede agora, meus senhores, esta história como eu Para que saiba uma verdade de tudo o que aconteceu Uma nobre e justa causa é a principal arma de um rei Que importa a palavra Se for preciso, deves empenhar a própria vida Mais nobre do que a palavra É a causa do nosso reino Eu reino A VONTADE DE MEU PAI